Olá galera, meu nome é Volto Fernandes do canal Rio do Alemão, beleza gente? Pessoal, este vídeo é para agradecer a todos vocês aí, tá bom? Pelo companheirismo, pela amizade, o carinho, a fidelidade que vocês têm comigo e com o canal, ok? O canal hoje está completando mais de 7 mil inscritos, tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês aí e peço a Deus que ilumine suas vidas, que continue abençoando todos vocês aí, iluminando a vida de cada um de vocês, tá bom? Realizando também os seus sonhos, beleza? Porque os meus sonhos Deus está realizando graças a Ele, né? Então eu tenho certeza que Deus também vai realizar o sonho de cada um de vocês. Se ainda não realizou, pode ter certeza, gente, que Ele vai realizar sim, né? Eu queria muito, gente, queria muito, muito, muito mesmo deixar este vídeo aí, tá? Como uma forma de agradecimento do fundo do meu coração, tá bom? Do fundo do coração mesmo, porque é uma alegria imensa, é uma alegria imensa mesmo para mim que cria conteúdos aí para o YouTube, é chegar aos 7 mil inscritos, tá bom? Para você conseguir inscritos no YouTube é muito difícil, todo mundo sabe, né? Todo YouTuber sabe que é difícil. Então, eu como YouTuber também passo por essas dificuldades, tenho que criar conteúdos, né? E eu escolhi estar criando conteúdos para a canaricultura, que eu amo tanto, né? Então, eu, de uma certa forma, eu estou podendo, né? Ajudar vocês e ser ajudado também, né, gente? Porque eu não sei tudo, né? Ninguém sabe tudo. A gente está sempre aprendendo, né? Eu aprendo muito com vocês também. Aprendo muito, vocês podem ter certeza disso. Às vezes eu faço um vídeo, a pessoa entra e comenta comigo Ué, Valdo, mas não é dessa forma, eu faço assim e tal, procura fazer assim também que dá certo, depois você tenta aí. E eu acabo fazendo e dá certo, depois eu faço um outro vídeo e passo aquele ensinamento ali que o integrante aí do canal, que o participante me passou também. E a gente vai trocando conhecimentos. É muito bom estar aprendendo, né, gente? Eu fico muito feliz por estar aprendendo com vocês, tá? E por estar passando também alguns ensinamentos para vocês aí, né? Que eu sei, né, gente? Deus, eu tenho certeza que Deus fica feliz com isso, tá bom? Quero agradecer aí ao pessoal do grupo Canaril do Alemão, tá bom? Agradecer a vocês mesmo, gente. Todos aí que estão ajudando um a um, tá? Eu sei que é difícil, né? A gente disponibilizar ali um tempo para estar entrando ali no YouTube dentro dessa agitação nossa aí do dia a dia. É trabalho, casa, família, né? Aí a gente procura um tempinho ali, entra no canal, entra no grupo, entra no canal, né? Entra no grupo ali e ajuda um, ajuda outro, tira dúvida também. É muito bom, né, gente? Muito bom mesmo. Foi para isso que eu criei este canal, este canal e criei o grupo para a gente estar trocando aí conhecimentos, né? A respeito da canaricultura, que é maravilhosa, né, gente? Então, quero deixar aqui um abração para todo mundo aí do grupo Canaril do Alemão e todos aí do canal, tá? Do meu canal aí no YouTube, beleza, gente? Vocês podem ter certeza aí que eu vou estar aqui continuando, criando aí conteúdos e correndo atrás de informações para passar para vocês. Estou aqui com toda boa vontade. Se vocês tiverem dúvidas, podem me perguntar aqui, podem me perguntar no grupo também, tá bom? Eu sempre estou aberto a sugestões, a perguntas, beleza? Lá no grupo eu tenho pessoas lá que entram no meu PV, conversam comigo, me perguntam, tá? E isso aí eu acho muito bom, tá bom? Então, gente, eu queria deixar um abração a todos vocês aí do grupo, do canal, a todos os participantes aí em geral, beleza? E também quero falar com vocês que estarei sempre criando aí conteúdos a respeito da reprodução que este ano aí vai bombar, se Deus quiser, né, gente? A reprodução de Canários Bellos vai estar bombando aí, já começou, né? Tem muita gente aí, eu tenho acompanhado aí no grupo, tenho acompanhado no canal. A galera aí já está até compartilhando aí os filhotes, mostrando aí a foto dos filhotes, maravilhosa. Deus abençoe todos vocês, viu, gente? Deus abençoe mesmo. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo, tá? 7 mil inscritos, mais de 7 mil inscritos. Ô, pai, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado a todos vocês. Um abração, gente. Fiquem com Deus, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like aí pra mim, tá bom? Se inscrevam aí no canal que vocês vão ter mais informações sempre aí a respeito da canaricultura. E se vocês quiserem participar aí do grupo Canário do Alemão, deixe seu contato, seu nome que vai saindo vaga. Eu vou adicionando aí cada um de vocês aí com muito carinho. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Até mais. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Tchau.